É um dia apressado, muita coisa, Braulio, é isso como nós. Ô Caião, bons eram os tempos de Gutenberg, né? De Gutenberg. Era melhor do que o de Zuckerberg. De Zuckerberg. Eu preferia os dias de Gutenberg. De Gutenberg, era o melhor que o de Zuckerberg. Esse de Zuckerberg, companheiro, de vez em quando ele chega e diz que 80 milhões de livros foram roubados. Não, 50 milhões de livros. É isso aí, 50 milhões de livros. E também roubaram o teu voto. Roubaram tudo. Mandaram um monte de mentira para a casa de milhões de pessoas. Onde gente iludível acabou sendo manipulada e por aí vai. 47 compartilhamentos, vocês podem aumentar isso vezes 10. E ao invés de roubar, vamos compartilhar. Vamos compartilhar. Vamos lá, Braulio. Gabriel já fez, maravilhoso. E aí o que sobra para nós, a reflexão do dia. Vamos lá, Caião. Sobre a marcha gay, sabe? Ah, é? É. É, eu já acho que eu vi sobre marcha gay mais de uma vez. Você disse o seguinte, Caião. Quem não gosta, não proteste. Pois se protestar, estará ajudando a fomentar. Não a desmontar o ato. Aham. Este não é o bom combate. Por trás disso tudo, no meio evangélico, também há os interesses de políticos da igreja. Aham. Para eles, sim, interessa que haja marcha, a fim de que organizem, em nome da moral e dos bons costumes, a contra-marcha. Claro, para Jesus. É. E que sempre é proposta como salvação para a igreja e a sociedade. E a sociedade. Mas são os políticos que carreiam e angariam os votos. E os evangélicos nunca aprendem e sempre caem na mesma esparrela. Mesma esparrela. Nele. Nele é Jesus. Vê para quem não entendeu. Maior nele. 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 Em quem? Em quem maiúsculo. A marcha só acontece para dentro. Cai o Fábio, seu irmão, que está aqui com você. Maravilhoso. Assina muitos anos essa confissão com toda a convicção. Há anos e anos e anos. A marcha. E anos e anos e anos. Antes de haver marcha gay, eu já dizia isso sobre todas as outras coisas que eram feitas e os evangélicos reagem sempre do mesmo modo. Vão para a porta, fazem a outra, a antagônica. Quando começou o Rock in Rio. Certo. Primeiro Rock in Rio. Primeiro Rock in Rio, 88. Acho que foi isso. Ah, foi antes, eu creio, não foi não? Foi 80 aí? Não, acho que... Procure aí, deve ter sido 82, 83. Consulta aí, Gabi. É, foi. 82, 83. Eu me lembro bem. É. Do Rock in Rio, é... Dizas em Rio. Fizeram? Ah, fizeram. Aí foram me chamar para ajudar a organizar o Dizas em Rio contra o Rock in Rio. Contra o Rock in Rio, que era do capeta. É, eu morava de volta no Rio, em Niterói, há uns 2, 3 anos no máximo. E aí foram, pedi para eu divulgar na TV. O Dizas em Rio. Dizas em Rio. Eu falei, não, querido, eu não vou fazer nada. Porque eu não creio. Primeiro, eu não vejo nada desgraçado no Rock in Rio. São músicas que eu escutei todas elas em casa e escuto. Então, menos. Segundo, vocês só vão, se o objetivo de vocês é esse, fazendo o Dizas em Rio, além de ser uma coisa brega, sem criatividade, de mau gosto. Que não funciona. É, cheio daquele espírito de gente tomada de inveja, amargurada, o movimento dos infelizes. Vocês vão fazer a divulgação do Rock in Rio, se o objetivo de vocês é contrário. Então, não façam nada. Qualquer coisa, filme, a última tentação de Cristo. Queriam fazer marcha, queriam ir para a porta dos cinemas. Aí, vão pedir a minha ajuda. E eu, de jeito nenhum, descia o cacete. Queens. Queens. Primeira visita do Queens. E Fred Mercury. E não sei quem. Queen. Queen. E Fred Mercury. E isso e aquilo. Vamos para a porta. Vamos fazer um abraço no estádio. Milhares de crentes. Contra o Fred. Contra o Fred Mercury. Porque ele é gay. Coitado do moço, meu Deus. Deixa ele ir para a paz. Não, ele canta muito. E esse rapaz, crente é uma miséria. Se você andar na cabeça de crente, é uma desgraça. Eu passei a vida peixe solitário. A vida inteira contra a correnteza da crentalhada doida. Pelo amor de Deus. E estou até hoje aqui. Contra o... Andando contra o caminho largo. Num fluxo fino. Que só alguns percebem. Essa marcha para Jesus, ela tem quanto tempo? Ah, não. Ela foi criada... Ela é recente? Acho que foi na década de 90, 91, 90, 91. No Brasil, não é? Ela começou na Inglaterra na década de 80. Eu conheci o fundador. Era meu amigo. Ele não era como os caras daqui. Ele tinha outro espírito. Era uma outra história. Não tinha nada a ver com esse negócio aqui. Entendi. Esse negócio aqui é um ato político que gera uma grana danada... Apoca? Para os donos da marcha. Em cada localidade. Grana, grana, muita grana. Mas e aí? Ela foi motivada para ser uma tipo contra essa parada gay? O que você acha? A marcha para Jesus? A motivação dela? Não, ela começou na Inglaterra, não tinha nada a ver com isso. A daqui? A daqui já começou como expressão do tamanho da população evangélica. Para que o organizador da marcha botasse aí 3, 4, 5, 10 milhões no bolso. Ah! Porque os políticos... Eu vi políticos dizendo que pagavam 300, 350 mil para falar 5 minutos na marcha. Para aparecer 10 minutos. Só para dar um... É. Rapaz. Muito dinheiro. Os crentes vão lá assim, piedosos. Não sabem que eles estão trabalhando para os lobos. Coitadinho desse. É muita, muita tolice e idiótica. É.